6 exatos anos, faz 6 anos que The Elder Scrolls 6 foi anunciado, exatamente na E3 de 2018 o jogo mostrava um pequeno teaser mostrando ali, anunciando o título The Elder Scrolls 6 E até então nós não temos o lançamento desse jogo, o próprio Todd Howard falou que o jogo foi anunciado antes de mais e a previsão é que o jogo seja lá para 2028 E olhem lá, a gente vai ter possivelmente o Fallout vindo antes, um Fallout 5 ou um jogo do Fallout vindo antes, antes mesmo da gente ter o The Elder Scrolls 6 Que é um jogo muito aguardado, acho que é um dos RPGs mais aguardado por todo mundo, o Skyrim marcou muito ali a indústria e a galera quer ver o The Elder Scrolls 6 Mas eu tenho uma pequena preocupação depois da alegação de um antigo desenvolvedor da Bethesda falando sobre que o Elder Scrolls 6 pode ser quase impossível de atingir as expectativas E isso me cria um pouco de receio, até porque a gente viu algumas coisas em Starfield que precisam melhorar para o The Elder Scrolls 6 Vamos comentar sobre isso, não esquece o likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo Então né, um antigo desenvolvedor da Bethesda, só que ele não é qualquer desenvolvedor tá gente É o Bruce Naismith, eu vou falar dele um pouquinho aqui mais pra frente Mas ele deu algumas alegações em relação ao fato de que, assim, de acordo com ele é quase impossível do Elder Scrolls 6 atingir as expectativas E ele é um cara que entende bastante, vocês vão ver quem é esse cara Nessa matéria aqui, do Pure Xbox, né, a gente tem aqui ele falando que ainda vai ser um jogo incrível, mas que é quase impossível atingir as expectativas E esse é um antigo designer da Bethesda, o Bruce Naismith E ele trabalhou em jogos como Fallout, trabalhou no Starfield, tá, e ele deixou a Bethesda lá em 2021 Só pra efeito de comparação, se a gente ler a mensagem dele aqui Esse aqui é o Bruce, né, o Bruce Naismith E ele só trabalhou em pouquinho jogo bom, né, ele só trabalhou em pouquinho jogo bom, né, falar os 3, 4, Oblivion Foi design chefe, né, lead design do Skyrim Trabalhou no Starfield também Então, assim, é um cara que manja pouco de jogos da Bethesda, né O cara só foi lead design Entretanto, ele saiu da Bethesda em 2021 Possivelmente ele trabalhou em partes no The Elder Scrolls Porque, pô, em 2021, com certeza, o projeto ainda já tava nas concepções ali Mesmo ter sido anunciado em 2018, né, já devia ter uma ideia do The Elder Scrolls VI Então, dá pra gente levar bem a sério o que ele fala Ele falou durante uma entrevista ao Kiwi Talks Ele falou o seguinte, tá A Elder Scrolls VI, sem dúvida, vai ser um jogo incrível Mas, vai ser comparado com todos os títulos anteriores que a Bethesda fez Todo, todo jogo, né, vai ser comparado com os seus produtos anteriores Ok, falou um fato normal Claro, né, claro A gente vai comparar com o Skyrim E ele tem que ser superior ao Skyrim Que é um jogo de 2011, obviamente Ele faz alguns mais detalhes, né, falando sobre as expectativas E também de como os jogos que vieram depois do Skyrim, né Falando em Fallout 76, Fallout 4, Starfield E eles tiveram esses problemas, tá Com a maior aproximação de desenvolvedores Pra controlar as expectativas e tentar setar a expectativa Tá, pras pessoas que compram o jogo Ele fala O cara que tá fazendo um pedaço de arte, né, como um artista profissional Ele não consegue controlar as expectativas das pessoas Porque tudo que ele tem é aquela história do jogo, né Não é como se ele gostasse ou não do jogo Ele é obrigado a fazer aquilo, né E o mesmo é a verdade Se você quer comprar o Elder Scrolls VI Suas expectativas serão quase impossíveis de serem encontradas Você basicamente não vai conseguir encontrar suas expectativas, tá Ele admite em como o departamento de marketing coloca a sua cabeça, né E as suas mãos na frente de tudo Esse tipo de situação Se não for perfeito, se não atingir o 95 no Metacritic, por exemplo O produto vai ser, tipo, encontrado com muita crítica ou falha, né Ele fala em relação às notas também E é óbvio que o Elder Scrolls VI, sim É um jogo que vai ter muita pressão, né, cara Vai ser muita gente em cima de Elder Scrolls VI e da qualidade Porque, cara, eu acho que o Elder Scrolls é o principal produto da Bethesda Se a gente colocar um Fallout Starfield Elder Scrolls Elder Scrolls, eu acho que automaticamente ele vai atingir mais interesse Ele vai vender mais Eu acho que é meio que errado ser contra isso, talvez Tô falando aqui porque eu não tô lembrando os acessos aqui às vendas Mas eu acho que hoje em dia o Elder Scrolls é o mais hypado da Bethesda, né E a gente cria uma preocupação dele falando isso, né De ele não atingir as expectativas, né Porque ele pode estar falando justamente com base no que ele viu no Starfield E ele tá já marcando aquela previsão, aquela visão dele De que a gente vai ter os mesmos problemas lá no Starfield No Elder Scrolls VI E isso não pode acontecer, cara Esse é um tipo de erro que o Elder Scrolls não pode dar o luxo de cometer mais Porque vamos lá A gente teve o Starfield que lançou Foi o quê? 2003, né? 2023, né? O Starfield lançou Eu tô divulgado com datas Foi ano passado, né? Enfim É, foi ano passado O Starfield se lançou É um jogo que eu achei bacana Ele tinha alguns problemas, né Acho que um dos principais problemas do Starfield Vamos tirar a parte técnica Por exemplo, um dos principais problemas do Starfield Foi como o mundo foi gerado O mundo procedural Que ficou vazio Não ficou interessante Mas, né Isso é algo que eu acredito que não vai ser problema no Elder Scrolls VI Eles devem manter a mesma linha O mundo aberto Feito à mão Bonitinho Igual é o Skyrim Que é incrível Absolutamente gigantérrimo Maravilhoso Perfeito, né Beleza O que sobra de Starfield pra dar ruim no Elder Scrolls VI? É justamente a engine datada A engine tem esses problemas, tá Da Bethesda Que é justamente esse problema do Starfield Eu acho que é injustificável Ainda mais lá em 2028 Que ainda são mais 4, 5 anos à frente, né Se fosse aí em 2028 É injustificável A gente ter que entrar numa loja De 10 metros quadrados E ela ter um loading pra entrar Eu acho que isso não cabe mais em jogo Principalmente em jogo de uma empresa gigantérrima Que é uma Bethesda que hoje É liderada pela Microsoft Eu acho que isso hoje Isso tem que ser Já é errado, né Agora, né Nessa época que o Starfield saiu Daqui 5 anos Eu acho que é mais errado ainda Você tem uma cidade aberta E essa cidade For dividindo em duas seções Que pra você transitar De uma seção a outra Você tem um load Eu acho que é injustificável Então eu acho que esse é o grande problema Da Bethesda Com The Elder Scrolls VI É atualizar a ending Porque, assim Não acredito que seja um negócio Muito difícil De questão de fórmula De dar certo O que você precisa fazer Para o The Elder Scrolls Seja de dar certo Uma história legal Fazer o que o Skyrim faz História legal Com opções Exploração, etc Elevar o nível disso E melhorar O que era criticado no Skyrim Um combate melhor Inovações Em cima daquilo E uma ending Mais polida É isso, cara Eu acho que Do meu ponto de vista O The Elder Scrolls Não tem muito erro Ele já tem A fórmula certa Do que foi feito certo No Skyrim Só tem que ser atualizado Porque Skyrim é de 2011 Melhorar o que tem que melhorar E atualizar a ending Que é muito importante Então Eu tenho medo Dessas expectativas Que o Deve falar Seja relacionado a isso Ele já viu Sabe como é que está E sabe que vai ser A mesma coisa Que Starfield, por exemplo Eu acho que não tem cabimento Eu, entretanto Eu não sou a favor Da Bethesda mudar de ending Eu gosto da ending Da Bethesda Por incrível que pareça Eu tenho dois motivos Mas eu gosto daquela ending Eu acho que ela Deve ser atualizada Até porque Não tem como ela mudar De ending A essa altura do campeonato Porque o The Elder Scrolls Já está em desenvolvimento Então não tem como Você trocar de ending De um jogo desse tamanho Vai resetar tudo Eu acho que ela tem Que atualizar a ending Porque é um trabalho dobrado Você vai, pô Vamos supor Vamos trocar Para o Real Ending Olha o trabalho De treinar Todos os funcionários Que trabalham Há séculos Na Bethesda Conseguir trabalhar bem Com a Real Ending Ao mesmo tempo Para desenvolver um jogo Mega ambicioso Eu acho que é um erro Na minha opinião The Elder Scrolls 6 Mudar de ending Agora Você atualizar A ending da Bethesda Não ter mais esses Loads bizarros Melhorias Gerais Desta ending Melhorias de expressões Faciais É algo que Dá para atualizar A ending Até onde eu vejo Você não precisa trocar Eu acho que seria Se fosse trocar uma ending Para The Elder Scrolls 6 Ele ia lançar em 2035 Então não vale a pena Mas precisa sim Dessas atualizações Então eu acho que Esse é o erro Que o The Elder Scrolls 6 O Skyrim 2 Ele não pode cometer Não pode esse tipo de coisa Eu acho que é um jogo Que tem uma fórmula Boa para dar certo Só se a Bethesda Fizer muita cagada Para isso aqui Dá errado Só se ela Patinar muito Eu acho que o Starfield Foi uma ótima lição Para melhorar No futuro É um jogo bacana Mas que tem alguns erros Que deveriam Já ter sido corrigidos Não deveriam ocorrer Mas que Que tem que servir De aprendizado Vamos ver Vamos torcer Cara Eu amo A franquia The Elder Scrolls E torço muito Para o The Elder Scrolls 6 Dar certo Tem que dar certo Porque Não pode estragar Um jogo desse não Vamos lá Faz o dever de casa E é isso O que vocês acham Que pode dar certo Pode dar errado Deixa nos comentários Um beijo Um abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau tchau